Fala galera, sejam bem vindos ao novo vídeo. Se gostarem do vídeo, comentem, compartilhem e inscrevam-se no canal. E o tema de hoje é, nem tudo que parece é. Bora lá. Um carrão em uma casa bonita, não querem necessariamente dizer que você é rico ou que tem muito dinheiro. As oportunidades vêm e vão. Ser capaz de tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. A vida bate em todos os olhos. Alguns desistem, outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Se você for do tipo de pessoa que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for assim, passará sua vida buscando segurança, fazendo as coisas certas, esperando por algo que nunca vai acontecer. E, então, morrerá um velho tedioso, ou melhor, um velho tedioso. A maioria das pessoas querem que todos no mundo mudem, menos elas próprias. Mas, eu lhe digo, é mais fácil mudar, se próprio, que todos os demais. A aquisição e construção de ativos que geram fluxo de caixa, coloca o dinheiro para trabalhar para você. E, empregos altamente remunerados, significa duas coisas. Trabalhar por dinheiro e pagar mais impostos. A maioria das pessoas, sem receber mais dinheiro, apenas se endividará mais. O medo, o medo que faz a maioria das pessoas a trabalhar no emprego. O medo, não pagar as contas. O medo de se ir embora e o medo de não ter dinheiro suficiente. Medo de começar de novo. Esse é o preço de aprender uma profissão ou habilidade. Então, trabalhei pelo dinheiro. A maioria das pessoas se treinam em escrava dele. E ficam zangadas com o platão. Você paga impostos quando ganha, quando gasta, quando poupa e quando morre. A maioria das pessoas tem um preço. E, por causa dessas duas emoções humanas. O medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro ou a zero a trabalhar arduamente. E, quando recebem o pagamento, a ambição ou desejo, a zero a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Galera, o vídeo é esse, dá um joinha aí, se gostar, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Abraço. 괜h. Bem, fiquem.